Uff, te fazer uma pergunta aqui, você já tá pronto pro torneio sábado? Bom, é, Firezinho, eu fiquei meio ocupado esses dias e eu não tô pronto não, sabia? Nossa, velho, mano, eu montei meu time aqui e, cara, eu tenho uma surpresa. Pera, o que você pegou aí, mano? Uff, você tá ligado que baniram um tipo metal, né? Pera, então quer dizer que o meu Excadrill e o meu Ferrotorno eu não posso utilizar nesse torneio? É, infelizmente não. Tá, então se o tipo metal tá banido quer dizer que as fadas vai fazer a festa, né? Sim, e olha só o que eu tenho, um Xernes. Caraca, tá? E agora eu tenho outro Xernes, Uffam. Caraca, eu acho que é o player que mais tem Xernes no servidor, tá? É, digamos que eu fiz um Cat Combo de Xernes, Uffam. Acho que você é o único louco que faz um Cat Combo de Xernes. Mas aí, ó, esse aqui, ó, vem cá pra fora, pra você ver, ele já tá nível sem gel, tá perfeito. Eu vou usar ele no torneio. E ele veio bom, ele veio bom, esse Xernes aí? Então, usei um Silver Battle Cap e resolveu o meu problema. Hum, tá, e o outro, tá bom ou tá mais ou menos? Então, esse aqui é o seguinte, você vai precisar de um Silver Battle Cap, que não tá tão difícil, que é só fazer raid. Tá, beleza. E também vai precisar de Mant, que tá da Mant. Ah, pera, é um Xernes da Mant? É um Xernes da Mant, aí você vai ter que fazer seus pulos. Tá, então você pode me emprestar esse Xernes aí? Te emprestar nada, Uffam. Eu vou te dar, porque a gente vai ganhar esse torneio sábado. Não, beleza, então eu vou te dar um Jungle aqui, fechou, mano? Não, não, super justo, né? Não, não, beleza, mano. Eu vou tentar fazer esse Xernes aqui pro campeonato, e você tá confiante ou não? Cara, eu tô muito confiante pra esse torneio, e a gente vai amassar todo mundo. Tá, então beleza, mano. Vou lá preparar meus Xernes, que agora só vai começar meio que montar meu time, né? Que eu não tenho nenhum Pokémon ainda. Você não tem nenhum? É, digamos que eu tenho um Pokémon pro torneio, Fai. É, mano, corre, corre, viu? Porque, mano, tem que representar Super Dragon, Bom, porque eu e você é os únicos que tá invicto no torneio. Verdade, né? Tá doendo as costas já, né, Fai? Nossa Senhora, mano. Nossa Senhora. Tá difícil, né? Mas esse torneio a gente vai dar 5k0 em todo mundo e vai ganhar. Eu tenho certeza, e a gente não vai perder. Então eu vou lá montar meu time. E muito obrigado pelo Xernes, Fai. Tamo junto, mano. Nada, Uff. E sim, galera. Eu estou super atrasado para o torneio do Pixelmon selvagem. Mas isso não quer dizer que eu não vou ficar forte para esse grande torneio. E eu vou começar com ele, galera. O Xernes do Firezinho. Ele veio o Adamant, que é uma das piores Nátures que a gente poderia ter para um Xernes. Só que se a gente vir aqui na base da nossa tribo, eu vou ver que o Yuri deixou uma Maint Mouldest pra gente. Então agora é só eu entregar essa Maint que o nosso Xernes passa de Adamant para Modesto. Literalmente a Náture contrária. E agora eu vou deixar esse carinha aqui no level 100. E agora falta 2 levels, galera. E eu vou dar de Hurricane e pronto. Xernes no level 100. E agora eu vou dar para ele, galera, esse Gold Borocap que eu consegui fazer no Raid. E agora o meu Xernes vai de Miserum 5 de Special Attack. Ele vai para perfeito, rapaziada. Olha isso, mano. 31, 31, 31, 31, 31, 31 e 31. Muito nice, mano. Então a gente quase já tem o nosso primeiro Pokémon perfeito. E eu estou fazendo um negócio aqui, mano, com o Maninho. E ele falou que vai me lançar, mano, o Psy-Shock, ó. E eu vou dar dois packs de Ultra Ball pra ele, mano. E Ultra Ball é de Repeat, mano. Falar, tamo junto, mano. Tamo junto. Muito obrigado, mano. Que ele vai servir muito pra colocar aqui nesse Xernes, mano. Que a gente vai colocar um Psy-Shock. Já é o segundo ataque pro nosso querido Xernes, mano. Caraca. Agora, galera, é só eu colocar o Moon Blast, que é o Stab do tipo Fada, né? E agora eu vou treinar EVS. Começando por velocidade. E agora, ataque especial. Afinal, o nosso Xernes vai ser um ótimo atacante especial, né, mano? Cara, esse Pokémon aqui, ele vai ser muito forte. Ainda mais que esse meu Xernes tá com Gold e Battle Cap, mano. Caraca. Isso vai dar muito, mas muito trabalho no campeonato. E pronto, galera. O nosso Xernes já tá 100% treinado. Com os EVS perfeitos. Com o Helled Item. E também com os ataques bonitinhos, mano. Os próximos, galera, vão ser o tanque do nosso time. Que vai ser a Clefable e também o Quagsire. A Clefable pra tancar o lado special. E o nosso, mano, Quagsire pra tancar do lado físico. Galera, agora que eu vi que eu literalmente evoluí um Quagsire. Coloquei todos os ataques, treinei ele. E eu esqueci do principal. O Recover. Então, basicamente, vai ser um Pokémon a menos no nosso time. Então, eu vou ter que deletar esse Quagsire, mano. Vai calma aí, Ofão. Knight? Ó, eu posso te ajudar, cara. Pera, o que você tem aí de bom, mano? Ó, no meu PC eu tenho umas 5 boxes aqui só de Titoxapacks. Ó, eu posso te entregar uma. Pera, e ela tá com uma Raiden Ability? Tá, Regenerator bonitinha. Bold também. Nossa, mano. Você não tá ligado como esse Pokémon poderia salvar o meu time. Mas, o que você quer nela? Ó, cara, eu não quero nada por enquanto. Mas, no futuro, talvez eu possa querer algum favor aí. Então, tipo, tecnicamente eu vou ficar te devendo um favor aqui no servidor? É isso mesmo. Ai, tá, 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 eu aceito. Só porque o Quagsire tá sem recover, tá? Tá, muito obrigado, Knight. Você não tá ligado como você tá salvando o meu time nesse campeonato, tá, mano? Eu te ajudei com a Marine, né? Só não esquece desse contrato, é praticamente um contrato, né, cara? Você vai me dever a algum Pokémon, ou pode ser item também, quem sabe Master Ball, não sei, né? Tá, daí você pensa e aí depois eu te dou algum item ou alguma coisa, beleza, mano? Fechou. Tá, muito obrigado por salvar meu time, mano. E agora, galera, falta um Pokémon pro meu time. E literalmente falta umas 3 horas pro campeonato. Eu tenho certeza que eu não iria conseguir ele se não fosse ajudado. Oi, Mickey, tudo bem? E aí, Uff, beleza? Fiquei sabendo por aí que você tem um look aí que você não vai usar. Eu tenho mesmo, mas não vou usar meu time já tá completo. Por quê? Você quer que eu te empreste ele? Mano, você poderia me emprestar ele pro campeonato? Poderia sim, aqui, ó. Ele tá bem fácil de conseguir. Tá, pera, eu vou te lançar um... Calma, eu vou te dar um... Descortou, ué, não, descortou não um... Sei lá, um... E se eu perder ele, eu prometo que eu vou atrás de um pra você, tá bom, mano? Beleza, Uff. Eu vou tentar não perder aí. Como que tá a confiança de vocês pro campeonato? Ah, cara, eu acho que a gente tá bem confiante, gente. Pegou bastante Pokémon. Mano, e foram vocês que derrotaram a gente no último campeonato, cê sabe, né? Verdade, a gente ganhou. Imagina se o Lugia cai contra você hoje? Não, tomara que não. Então tá, mano, muito obrigado. Eu vou tentar não perder esse Lugia e se eu perder eu vou atrás de um pra você, tá bom, mano? Beleza, faz bem... Eu vou ficar devendo dois favores pra sua tribo, mano. Nossa, eu tô devendo pro Knight um favor e pra você se eu perder o Lugia, mano. Mas se vai ganhar, cê é bom, Uff. Olha, eu vou tentar, mano. Mas muito obrigado também, Mike. Tamo junto, viu? Valeu, Uff. Aqui, galera, mano. Já coloquei os ataques do Lugia, mano. Que tá bonitinho aqui, ó. Vai ser Willow Wind pra tirar os Pokémon de campo. Toxic pra ser chato. Ice Beam e Rust, mano. Vou fazer uma coisa nesse Rust, galera. Que vai ser colocar PP Max, mano. Pra ele aguentar mais em campo, mano. E agora a gente vai ter 16 Rusts. Nice. E agora eu vou trocar a habilidade pra Mood Scale. Nice, galera. E agora eu tô na hora de fazer, mano, a nossa querida Toxapex. Que a gente ganhou do Knight, mano. Vamos dar uma olhadinha como ela tá. E vezes 2. Nossa, ela tem 31 Speed, Defesa, Espécie de Defesa 31. E HP, caraca. É um ótimo Toxapex, tá, mano? Caraca. Então tá, vamos começar a evoluir ela aqui. Então bora upar ela aqui, galera. Já vou dar um docinho. E vamos ver pra que leve que ela já vai. E já tá evoluindo, galera. Nice. Já vou colocar um Toxic nela, né, galera? Óbvio. Aqui. Nice. E agora faltava talvez um Scald. Que eu não sei se a gente tem... Talvez a gente não tem, rapaziada. Talvez eu vou ter que fabricar o Scald, mano. Que planos, galera? Depois de dar uma olhada no time da rapaziada aqui no servidor. Eu tive que mudar totalmente o meu plano A. Caraca. Então eu fui atrás, mano. E eu acabei conseguindo capturar essa Blissey aqui, mano. Que eu vou usar... Vou ter que utilizar ela no campeonato. Então a primeira coisa que eu vou fazer é trocar essa habilidade dela pra Natural Carry, mano. Que é o que a gente quer, mano. Essa habilidade é bem forte. E galera, eu troquei totalmente o meu Lug. Em vez de ser um Lug é físico, em vez de ser um Lug é especial, agora ele é um Lug é físico. Eu tô ficando até louco, galera. É hoje que eu vou ficar maluco aqui no Pixel. Sério, se eu estiver fazendo tudo isso pra no final chegar e perder de primeira, eu vou ficar maluco, tá? E faltando pouco tempo pro campeonato, galera. Tá totalmente aqui o pano IVS, mano. E caraca, o Alves vai de crowdante, mano. Tá. A gente quer isso daqui, galera. A gente quer, mano, pegar HP pra nossa Blissey. Afinal, ela é o Pokémon com mais HP do jogo. E a gente também quer a defesa especial, né, mano? Então vamos lá. E pronto, já treinamos a nossa Blissey. E agora tá na hora de colocar os ataques dela. Eita, mano. O que você tá fazendo aqui, mano? Salve, Cegara. Você tá bem, mano? Tô de boa aqui. Só fazendo meu time. E você, tá pronto? Bom, mais ou menos. Ainda falta fazer esse Pokémon aqui, ó. Ô, aí sim. Blisseyzona. Eu tenho uma parecida com ela que eu vou levar, ó. Quer ver? Caraca, mano. Uma Clefema. Eu também fiz uma delas, sabia? Ah, é? Você vai levar as duas tanques rosas? É que, tecnicamente, eu meio que fiz vários times porque eu comecei a ver o time da galera. Comecei a ver o que a galera vai usar. E eu não confiei muito no meu ex-time, sabe? Nossa, você tá esperto então, hein, Wolf? Caraca, mano. É, eu tô com um pouco de medo, mano. Eu também tô. Inclusive, meu Mega Gengar, que vai ser, tipo, minha arma principal, talvez. Tá faltando alguns IVs. No caso, ele tem 9 de HP e 9 de defesa. Sabe qual que eu vou colocar em Silver Battle Cap? Em HP? Exatamente, Wolf. Eu acho que HP é um pouquinho mais importante, então. Tá colocado. Ah, na verdade, ele precisa estar no level 100. Não, eu esqueci. Nossa, ele tá no level 29. Caraca, eu acho que eu tenho do suficiente, Wolf. Inclusive, Wolf, você sabe onde eu construí a nova base subterrânea das Super Dragões? Pera, nossa base não é aqui, não? É, pra guardar os itens é provisório aqui. Vai ter um lugar definitivo logo, logo. Mas a plantação tá gigantesca, olha só. Essa aqui é a parte subterrânea, Wolf. Tem plantação de tudo. Caraca, eu vou ter salvado uma home aqui. Nossa, tem até comida aqui que eu vou precisar. Ah, viu? Isso, cara, tá acabando minha comida. É, mano, como a gente tem várias homes aí, inclusive a gente pode ganhar até mais nesse torneio, né? A gente pode marcar aqui à vontade. Eu espero que a gente ganhe, né? Que no último a gente passou um pouco de vergonha, né? Verdade, Wolf. Então, para não passar vergonha de novo, eu quero deixar esse cara aqui level 100 e colocar o Silver Battle Cap. Então, deixa eu colocar um monte de doce. Eu tô com a contraparte dele, ô, Cigara. Ah, é? Você tá com o Lugia? Eu tô com o Lugia, se liga. Uou, da hora, mano. Aí sim, você vai levar ele também, né? É, por enquanto eu vou de Lugia, Bliss e Schernas. Eu agora tenho que acabar meu time. É, beleza, Wolf. Então, eu vou esperar todo mundo se preparar para a gente se reunir novamente. Bora, e bora ganhar esse campeonato, hein, Cigara? Bora. E, galera, eu tô desde as 7 horas da manhã fazendo o meu time. E agora são literalmente 6 da tarde. E daqui a pouco é o torneio, mano. Daqui a uma hora, basicamente, é o torneio. E agora, com esse último suquinho aqui, mano, a gente acaba o nosso Darmanitan. Isso aí é barro um EVs. Tá tudo treinado, rapaziada. Tá tudo treinadinho. Então, esse vai ser o time que eu vou utilizar. E eu vou deixar um time como reserva para o campeonato, caso eu perca a batalha. O segundo time vai ser Blaziken, Toxapex, Dracovic, Tito, Clefable e Hilabum. Galera, eu vou evoluir esse Grookey daqui a pouco para Hilabum. E esse vai ser o nosso segundo time. Eu poderia ir com Mega Blastoise também, né, mano? Talvez, talvez. Então, esse vai ser o time, rapaziada. Seja o que Deus quiser. E agora eu vou encontrar com a Super Dragões. E vamos ver, mano, se vai ter alguma coisa para falar. Se vamos ter que conversar com alguém. O que vamos fazer. Vamos decidir os números e bora para a batalha, mano. Torce para a Super Dragões. Eu quase fui para o campeonato, galera. Sem entregar os Terres, mano. Aqui, ó. Flare Blitz no lugar de Ice Punch. Earthquake no lugar de Ice Fang. E agora sim, galera. O nosso Pokémon está perfeito. Eu acho que eu vou com Super Power aqui mesmo. E agora? Mimikyu está com os ataques perfeitos. Blitziken está com os ataques perfeitos. Mas eu vou melhorar ela ainda mais, galera. Porque eu vou deixar ela mais tanque ainda. Porque eu vou dar um PP Max, ó. No Soft Boiled. E também no Hell Bell aqui, tá ligado? Nice, mano. Agora, Darmanitan perfeitinho, mano. Salamence perfeitinho, mano. E Xernas perfeitinho. Eu poderia trocar esse Thunderbolt. Mas eu vou deixar, galera. Eu vou deixar esse Thunderbolt, mano. Agora é isso, mano. É esperar o campeonato. E vamos ver o que vai dar, mano. Eu acho que o nosso time está bem forte. E agora eu vou me reunir com a Super Dragões. E vamos ver o que vai lá, galera. Torce para a gente. Agora sim. Bom, Fire. Já que a gente é o único invícrono. Que tal eu e você ser o 1 e o 2? Mano, pode ser. Yuri, Freeze e Segara. Qual vai ser o número de vocês? Olha, acho que eu vou pegar um número meio neutro, assim, hein? 4 tá bom pra mim. Segara, Freeze. Eu não sei como vocês perderam da última vez. Mas o Dudu me amassou, cara. Então eu vou de número 5. Eu acho que é justo pra mim. Então sobrou pra mim o número 3, né? Meio que eu subi de nível. Pelo menos eu espero. Mas toma cuidado, porque dependendo do lendário do inimigo, eles podem derrotar todo o nosso time. Isso aí é uma verdade, viu, Segara? Inclusive, eu acho que todo mundo aqui do time tem pelo menos um, né? Ah, pelo menos um eu tenho no time. Eu também. Ah, eu tô levando dois. Ah, como o tipo metal tá banido, eu já peguei logo um Xernas. Ah, eu também tô de Xernas, Yuri. É, eu tô um pouco mais humilde, mas eu tô com um segredo que eu pretendo usar no torneio. Então essa é a nossa chance de fazer bonito de novo. Ganhamos o primeiro torneio, perdemos o segundo. Mas esse daqui tem que ser nosso, pessoal. Vambora. Bora. Bora. E já foi sorteado, galera. E a primeira, a primeira tribo que a gente vai pegar é a Irmandade 2, mano. E eu vou enfrentar, mano, o Lester Gameplay, mano. Então eu vou curar aqui o meu Pokémon. E bora, mano. Tô ansioso. Vamos lá. Não sei se ele é bom, não sei. Vamos lá, mano. Place to Cap, Team Preview e bora, galera. Vamos lá, Dracovil. Nossa, é um time de chuva, mano. Caraca, Cloyster, mano. Cloyster pode ser bem complicado pra gente, tá, mano? Cara, eu vou fazer o seguinte. Como eu acho que ele vai jogar algum Pokémon de água, mano, no começo, eu vou começar... Hum... Hum... Cara... Será que ele me mata, mano? Vou dar um Geomancy aqui, mano. Nossa, Mega HD voyeur, mano. Forte, tá? Tá, ele usou um Calm Mind, tá? E eu usei um Geomancy, galera. Agora eu vou usar o Moonblast. Será que eu levo Hitkill? Acho que não, hein? Acho que eu não levo HK. Nossa, ficou com pouca vida. Tá, mas sobrevivi que ele usou Hyper Voice. Boa, mano. Boa, 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 boa. Mano, eu vou dar mais um Moonblast, galera. Vou continuar. Já levei a Gardevoir dele, a Mega. Já levei a Mega dele. Ele mandou um Pelipper, mano. E eu vou dar um Thunderbolt, mano. Acho que vai ser 4x. E eu acho que eu levo ele também, viu? Vamos ver. Já levei também. Boa. Barrasquiro também. Thunderbolt, mano. Que é o Pokémon aquático. Acho que eu tô mais rápido por causa do Geomancy. Não tô não. Caraca, mano. Então, Thunderbolt. Boa. Dracovish, galera. E, mano, eu vou dar um Moonblast, hein. Ele usou um Protect, tá. Moonblast. Ele é mais rápido que eu, viu? Eu. Tá. Foco 7. Ele vai querer dar um Shell Smash, provavelmente, tá ligado? Mas não deu tempo, mano. Agora, Krayfairy, mano. Caraca, eu vou dar um Moonblast. E sobrou apenas o Dracovish que eu vou lançar um Moonblast, mano. E foi um 6x0, mano. Tamo junto, Lester, mano. Tamo junto, mano. O Shainas, mano. O Shainas leva o primeiro cara do torneio. E eu já faço o meu ponto, rapaziada. Então, bora torcer pra minha tribo. Ó que bonito. Todo mundo já acabou as batalhas. Até agora tá rolando uma ali, ó. Todo mundo assistindo. Acho que é a última. Tanta gente. Todo mundo tá lá. Inclusive, pessoal, eu acho que vocês ganharam, né? Eu ganhei a minha. Eu também ganhei a minha. Eu também ganhei a minha, hein? É, pessoal. Dessa vez... Eu ganhei também. E você, Yuri? Aí. Eu fiquei até com dó do pessoal da Irmã das Dois, porque na semana passada a gente ganhou deles. E essa semana eu também ganhei. Então foi 5x0 de novo. E você, Zane? Ah, cara. Você tem que ver que aqui é zero, né, pô? Tá doido? Vocês não querem me panaminar aqui, mas eu ganhei a minha também, tá? É, primeiramente. Depois de 5x1, a vitória. Beleza, Zane. Então fica esperto que a gente pode te pegar na próxima fase. É, cara. Já saí já. Meu time perdeu. Mas a minha parte eu fiz, cara. A minha parte eu fiz, entendeu? Tá. Então bora pra próxima rodada que já acabaram ali, galera. Então não vamos fazer igual o time do Zane, pessoal. Aqui todo mundo tem que ganhar a próxima. Mas vai, boa sorte a todo mundo. E vamos trazer a taça. Boa sorte. E agora, galera, a gente vai enfrentar a Dragon Force. E meu adversário é o THZ7. Ai, mano. Já começou com um Pokémon que eu não gosto muito, mano. Que é o Alakazam. Vamos lá, né, mano? E propôs. Vamos lá. Vamos ver. Time forte, hein, mano? Caraca. Mas ele vai começar, mano, com Grimmsnow, mano. O que é, mano? Tá. Vou dar um Geo Mense. Não consegui dar um Geo Mense. Tá. Mas... Me paralisou. Mas já levei ele. Boa. Boa. Ele não setou paredes. Boa, 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 boa. Heal a Boom, mano. Moon Blast. Nossa, que dano. Beleza. Cara. Ahn... Vou deixar aqui. Acho que ele não me dá muito dano, tá? Agora eu vou dar um... Dragon Dance. Tá, vou dar um Dragon Dance, galera. Acho que ele não me leva. Acho que ele não me leva. Vou dar um Dragon Dance... Salamence, mano. Ele não me leva, Hit Kill. Não me leva, mano. Olha o Zan ali embaixo, mano. Calma, mano. Muita calma nessa hora que ele joga bem. Ele joga bem. Tá, ele trocou pra Lakazan. Eu acho que eu tô mais rápido agora por causa do Dragon Dance. E agora... Return. Tá, foco 7. Ele me leva Hit Kill. Tá, ele não me deu muito dano. Boa. Agora Return. Boa. Dragapult, mano. Return também. Eu acho que eu levo. Boa. Vambora. Vambora. Dragon Dance, mano. Nossa. O Salamence tá fazendo história aqui, hein, mano. Tá, ele voltou pro Hilabum dele. E eu vou continuar a correr. Tá, mano. Complicado. Mas eu vou entrar com isso daqui. Ele vai me dar um Grassley Glide. Caraca, mano. Tomar cuidado. Nossa. Que dano, velho. Tá. Nós perdi o Pokémon de besta, mano. Aí esse Beam, tá. Foi embora. E agora ele tem um Chernias. Eu vou dar um Tóxik. Substitute, mano. Calma. Tá. Vou tirar ele do campo aqui. Vou lançar um Tóxik nele. Tá. Não me deu muito dano. E agora eu vou lançar um Tóxik nele. Tá. Boa. Ele tem HA. Então ele é Speed Boost daqui, galera. Cara. Não sei se ele vai trocar, não. Swords Dance, tá. Vou dar um Ice Beam só pra tirar um pouquinho de vida. E, cara. Não sei se eu quero ficar com ele aqui no meu campo, não, hein. Nossa Senhora, velho. Tá. Muito perigoso, tá. Tá. Ele tem Chernias. Cara. Cara. Muito perigoso, tá. Quebrei o coisa dele. Tá. Mano, Blissey. Por favor, não morre, Blissey. Blissey tá viva. Blissey tá viva, Ana. Vamos, Blissey. Vamos, Blissey. Vamos, Blissey. Nice. Mais uma vitória, mano. Deixa eu mandar aqui um Tóxik pra ele, mano. Aqui. GG, mano. GG, mano. Tamo junto, THZ. Nossa, mano. Que batalha complicada, mano. Caraca, mano. Nossa. Eu fiz umas coisadas aqui na batalha, mano. Não gostei como eu batalhei, não. Mas beleza, mano. Já garantimos mais um ponto aqui no campeonato. E agora é esperar a minha tribo fazer a parte deles, né. Então, Farizinha, minha parte eu fiz. E você, mano? Claro que eu fiz, né, Alfonso. Mano, amassei o cara tanto que ele me deu uma sua de Mega Blisky. Pera, você perdeu? Mano, olha aqui. Eu só saí com o Xenos porque ele teve dó de mim, cara. Mas o Segara ganhou, né, Segara? É, Alfonso, você lembra o que aconteceu da última vez, né? Eu perdi. Mas dessa vez eu ganhei. Pó! Então, o Freezer fala. Você ganhou também, né, Freezer? Você ganhou ele pra gente passar de fase. Cara, eu ganhei. Foi um trauma com o Stahl depois de ficar 100 turnos na mesma batalha e perder. Nossa! Pera, você perdeu? Mas o Yuri ganhou, né? Estava na minha mão. Gente, vocês lembram que eu pedi o número 5 porque... Não sei. Vai saber. Eu perdi de novo. Perdi. Pera, então a gente não passou? Ah, não acredito. Sério? A gente foi eliminado. Foi tão quase, era só eu dar um ataque certo, mas... Ah, pelo menos a gente ganhou uma batalha, né? Estão ficando pesado, hein, galera? Estou invicto ainda, hein? Ô, Fão. Desculpa, mano. Abandonei você ir com o Yuri Segara. Agora você vai ter que arreglar eu também. Você me decepcionou, Fire. Não, eu vou ir porque agora eu vou treinar pra ficar forte pro próximo. Falou aí pra vocês. Falou. Ah, gente, eu tava revendo a batalha e era só eu ter dado seis Mictos na chance porque o Darmanitan ia ser derrotado e a Clefable não ia conseguir me matar. Agora tudo que me resta é esse trapinche e ainda tem torneio pra minha tribo. Ah, velho, era só eu fazer a minha parte e eu não consegui. Yuri, nada de ficar triste, mano. Ah, ô, Fão, você ganhou todas. É fácil falar isso. Eu perdi a última, perdi nessa, era só eu ter ganhado. Bom, é exatamente por isso que eu vou te ajudar. Vem aqui, Yuri. Eu vou te lançar um pokémon muito forte. Bom, Yuri, o cara que eu derrotei na batalha também tinha um Shernas e eu também tenho um. Então eu acho que eu vou te dar um pra vocês. Beleza, tá? Não se recusa ao presente e dê mais um desse. Ah, o meu tava tão bom. Eu fiz uma multidão pra me ajudar. Mas tá, você tem outro pokémon bom aí pra mim? Bom, eu tenho outro aqui que é um Dracovic. Você quer? Quero, eu tinha um. Tem até cara de ser o meu, mas não é o meu não. Porque o Girashans pegou ele de mim. Tá, já vem com item em tudo, ó. Já vem com item em tudo. Legal. É, é isso. Eu tenho um Relabundo também. Não sei se você quer ele. Ah, manda pra cá também, vai. Eu perdi tudo. Então, tipo, não vou recusar pokémon, vai. Time é pra isso. Eu perdi, você ganhou. Então você me ajuda. E você tem metade de um time agora, Yuri. Tipo, você não vai começar do zero, do zero. Ah, com certeza não. Vai ser uma ótima ajuda. E nada de ficar de cabeça baixa aí não, Yuri. Aproveita que a próxima semana vai começar. Vai ter muito lendário. E bora fazer um time supremo pra ganhar esse campeonato.